O André Valadão chegou a ter suas contas retidas, banidas nas redes sociais por ordem do Supremo Tribunal Federal, porque ele disseminou muitas fake news durante as eleições. O processo eleitoral foi tomado de fake news aí do lado bolsonarista e o André Valadão era um dos principais disseminadores de fake news. Tanto é que tiveram aí vários bolsonaristas famosos com redes sociais deletadas, ele foi um dos primeiros. Ele teve a rede social deletada logo depois do primeiro turno, foram deletadas as redes dele, porque ele estava disseminando fake news não só contra o Lula, mas contra as unas eletrônicas principalmente. Depois, faz mais ou menos 10 dias, o André Valadão, ele sempre, uma vez por semana, ele abre o Instagram dele pra qualquer pessoa fazer pergunta. Ele vai respondendo, ele faz mais de 100 stories respondendo perguntas. E eu vou falar, olha, se inscreve aqui no canal. Eu tive que ver cada coisa pra ver esse vídeo. Mas ele fala 30 abobrinhas, ele não entende nada. Eu não sei qual bíblia que ele deu, ou se deram pra ele, sei lá, um livro A Arte da Guerra e colocaram ali Bíblia Sagrada, assim, na capa, ele foi lendo e achou que era aquilo. Ele não entendeu nada do que ele leu na Bíblia, viu? Olha, esse André Valadão foi perguntado se ele batizaria o Lula. E aí ele ensinou ali que ele ia afogar o Lula em vez de batizá-lo. A partir daquele momento ele começou a sofrer ataques, contra ataques, né, do pessoal que gosta do Lula e foi lá falar pra ele umas boas verdades. Ok. Depois, naquela semana, passou um tempinho e foi revelado que o André Valadão ganhou 750 mil do desgoverno Bolsonaro sem licitação. É, 750 mil. Ele tem uma TV, uma TV que ninguém nem sabe qual é, a TV dele ganha 750 mil do Bolsonaro. Assim, pá, tô aí dinheiro pra você. O Bolsonaro, vamos lembrar, era um desgoverno muito corrupto que dava dinheiro pra todos os seus apoiadores. Então, vamos lembrar, o Nelson Piquet aí, que é outro que tá ferrado aí, ganhou quase 6 milhões, o André Valadão ganhou 750 mil, aquele estuprador Daniel Alves, jogador lá da seleção brasileira, era, né, ex-jogador, também ganhando não sei quantos milhões, vários outros bolsominions famosos iam ganhando grana do governo Bolsonaro. Assim que funcionava. Agora, revela-se que o André Valadão, ele tá sendo investigado, e olha, o processo tá até andando bem rápido, viu? Porque ele recebeu também 200 mil sem licitação de uma prefeitura bolsonarista em Pernambuco. E o Ministério Público acabou de dizer o seguinte, olha, desses 200 mil que ele recebeu aí sem licitação, o mínimo dano ao horário público foi de 120 mil reais. Esse é o mínimo. Pode ser que seja 200 mil mesmo, tudo dano ao horário público. Mas 120 mil está comprovado pelo Ministério Público, não sou eu, Thiago, está comprovado que foi ali superfaturado o evento. Qual evento, Thiago? Esses pastores, eles também fazem vários, eles lançam DVD com música, tudo mais, e aí ele fez um show numa cidade no interior de Pernambuco. E a prefeitura contratou o show dele sem licitação pra gravar o DVD, com estrutura de gravação de DVD. Você que já foi a algum show de artista, você já foi em show de artista que tá gravando DVD, você deve saber que quando é a gravação do DVD, tem muito mais câmera, a estrutura é maior, faz um negócio bem mais bonito, que é o que as pessoas vão assistir toda hora, né? Quando você vai assistir as músicas, geralmente no DVD tem que estar tudo bem mais bonito. É bem mais bonito e bem mais caro do que um show qualquer. Aí o Ministério Público falou, olha, só com esse DVD que foi gravado de graça por ele, porque a prefeitura, de graça não, ele ainda ganhou pra gravar o negócio, 200 mil, ele lucrou mais de 2 milhões de reais. É. Aí agora o Ministério Público quer que ele devolva tanto tudo que ele lucrou, como o dinheiro público que foi gasto ali, porque, peraí, é palhaçada, virou palhaçada, então tá ruim aí a situação do senhor André Valadão. Rimei, situação Valadão. Eu tava pesquisando aqui sobre ele, pra falar das fake news dele, aí eu achei um vídeo, eu não queria rir, mas não tinha como, do pai dele, o pai dele, Márcio Valadão, chegou num nível, é outro disseminador de fake news, Bolsominion e tudo mais, mas chegou num nível em que a família teve que vir a público essa semana, desmentir que ele tenha Alzheimer, porque ele começou a falar umas coisas nada com nada, e aí começaram boatos de que ele tava com Alzheimer, eu não sei se é Alzheimer não, viu, mas que ele realmente tá falando nada com nada, pelo menos, das pessoas que eu já conheci que tinham Alzheimer, não parece com isso aqui que eu vou te mostrar. Esse vídeo, muita gente viu, é de dois meses atrás, foi de quando o Guilherme de Pádua, vamos lembrar, o Guilherme de Pádua é aquele assassino cruel que assassinou a filha da Glória Pérez. O Guilherme de Pádua cumpriu a pena, e aí ele foi pra igreja do André Valadão. Inclusive, teve um problemão pro Bolsonaro quando, foi dia 15 de agosto do ano passado, o Bolsonaro foi lá na igreja do Guilherme de Pádua, a Mishake chegou a tirar foto com a esposa do Guilherme de Pádua, e fica aquela, peraí meu, a mãe lá do, da menina que ele assassina, é bolsominion, aí você vai lá tirar foto com o assassino, o assassino cruel ainda, olha só como é que o pai do André Valadão noticiou quando morreu o Guilherme de Pádua, isso é muito engraçado, se você já viu o vídeo, vale a pena ver de novo, então pula aqui alguns segundos, pula 40 segundos do vídeo, olha isso aqui. grande louvor, cantando, adorando, a minha filha Ana Paula hoje participou do culto, cantou, ministrou, e ela mesmo foi lá, e hoje deu um abraço nele também, e é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez, e foi priso, cumpriu a pena, todinha, e, mas se converteu, era uma lagarta, e virou borboleta, mas agora quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia, ele tem de casa agora, caiu e morreu, morreu agora, agorinha, 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 ele acabou de morrer, o cara era pastor na igreja dele, pregava com ele, o grande pastor pregava na igreja dele, tá, aí ele fala, recebia a notícia, ele estava em casa, aí ele caiu e morreu, olha que coisa boa, só faltou e falava, que coisa boa, morreu agorinha, eu nunca vi alguém anunciar a morte de, em teoria, um amigo, porque, olha, para ele aceitar o cara pregar na igreja dele, aceitar um fiel qualquer na igreja, esses pastores só aceitam no qualquer um, dando dízimo lá, aceitam, não interessa quem seja, tá, agora aceitar para o cara ir lá pregar, ser um dos pastores da igreja, já é outro nível, nem todo fiel consegue ir na igreja, se tornar pastor da igreja, aí o Guilherme de Fado aceitou, não, bolsominion, tudo mais, e aí, ele morre, que coisa boa, que morreu, meu amigo, que loucura é essa, tá, o André Valadão, na época ele tentou minimizar, tudo mais, depois começaram a minimizar o, o fato de que, talvez, o pai dele tenha algum problema aí, que ele, pelo menos, você vê que, ele não está conseguindo deixar o sorriso dele, barrar, assim, o sorriso dele, na hora de dar uma notícia ruim, que já é um problema, aí o André Valadão, quando teve o golpe do Bolsonaro, sabe o que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos junto com o Bolsonaro, e quando o Lula foi se encontrar com o Joe Biden, ele é quem estava organizando junto com o Alain dos Santos e o Bolsonaro, protestos contra o Lula, você talvez se lembre aqui, eu mostrei quando o Lula foi para os Estados Unidos, teve um protesto lá, eram cinco bolsominions, foram lá com uma placa e com um megafone, gritar lá, apareceram uns intipetistas, eles ficaram lá se xingando, tudo mais, foi só isso, mas esses cinco aí estavam por organização do André Valadão, então quer dizer, o governo Bolsonaro era assim, o cara pagava 750 mil sem licitação, veja bem, só no primeiro ano de governo foram 250 mil para a TV do André Valadão, depois foi mais, 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 até chegar a 756 mil, se eu não me engano, aí, além disso, ele conseguia contato com prefeitos bolsominions para conseguir ganhar mais coisas sem licitação, então aquele esqueminha dos shows do Gustavo Lima, do Zenete Cristiano, Bruno e Marrone, desses sertanojos aí, também envolvia pastores, é, é que na época começaram a, começaram a investigar só os sertanojos, se começasse a investigar os pastores também, ia achar muito pastor bolsominion, ganhando fortunas de prefeituras para fazer show gospel, fala aí, ah, o Estado é laico, o deles não é, e aí ele ganha fortuna para fazer tudo isso, quer dizer, está enroladíssimo com a justiça André Valadão, e, e, olha, eu vou te mostrar uma coisa aqui, como eu sei que tem muita gente que é evangélico e assiste o canal, eu sei que tem algumas pessoas que até podem falar, não, Tiago, mas esse cara, ele tem boa intenção, ele erra uma coisinha ou outra, tudo mais, mas pelo menos ele promove o evangelho, olha aqui o André Valadão, faz pouco tempo isso aqui, isso foi na, no período eleitoral, fala, perguntaram para ele, o que você acha da pessoa falar que Jesus usaria a arma se fosse liberado, fala do Bolsonaro, inclusive, vamos lá, André Valadão, o que você acha da pessoa falar que Jesus usaria a arma se fosse liberado, se Jesus fosse para uma guerra, se Jesus estivesse no meio de uma batalha, você acha que ele ia estar com o que na mão dele? Vamos falar, é engraçado, Jesus literalmente fazia milagres, e aí ele acha que Jesus iria para uma guerra com um revólver na mão, com um fuzil na mão, esse cara é um completo imbecil, tem vários, várias passagens que mostram como Jesus era completamente contra a violência, vários, inclusive a única vez, você lê todo o livro da Bíblia, a única vez que você vê, caraca, parece que agora Jesus perdeu a paciência, o único momento é quando ele ia lá nos mercadores da fé e aí ele quebra tudo, e mesmo assim, ele não cometeu violência contra nenhum ser vivo, só contra as coisas que estavam lá, ele quebrou tudo, exatamente, que tinham os mercadores da fé ali no local, ele quebrou tudo, exatamente, para que não tivesse mais a estrutura deles, mas é o único momento em toda, a Bíblia fala, caraca, Jesus está irritadíssimo agora, ele se irritou contra a gente como André Valadão, Malafaias e outros lixos aí, mas agora, usa arma não, tem vários trechos dele sendo perseguido por soldados, soldados tentando prendê-lo, tudo mais, e ele simplesmente não fazia nada contra esse pessoal, era isso, aí ele acha o cara que Jesus, Jesus multiplicava pão, andava sobre as águas, fazia tudo isso, mas, que ele ia chegar na guerra com um revólver, então, se existir inferno, eu não sei se existe, tem alguém que está queimando lá, falou.